Fala galera, tudo bem, se você está vendo, está vindo e é isso, essa nova série aqui do canal, que é do Khan Racing Acadêmico. Então vamos começar aqui, não estou em molho, mas vamos fazer essa primeira fase, não vamos diminuir, vamos fazer aqui, não... Vamos lá, vou botar a segunda pintura, qual que é essa? Ah tá, uma mudou o carro e deixa, bora lá, a Liz já está em primeira hein, ótimo, oh mate, mate, seu chato, caraca mano, estou em último, não vai dar não, Não vai dar não, não vai dar não, e o mate ali ó, tá pega, sai por cima dele, vai pro lado, pegou o atalho, caraca, isso é muito rápido mano, galera, se vocês não estão entendendo, eu vou jogar o jogo, vou tentar zerar, só que com o mod, ok? Então meu, do que vai ser bem da hora né, essa série aqui, e ele botou um, como deixa eu ver com a minha, ah tá, é o banner né, do mod dele né, da hora, é né, nem sei o que que é isso né, nem vou mexer. É, cada episódio a gente vai jogar duas pistas, isso aqui é a primeira e depois a gente vai jogar a segunda ainda, bora, acelerar aqui, ah, até o banner mesmo, não estou mais rápido que o flash maior, deixa eu só pegar umas buchas, E o xerife tá, nossa, eu acho que essa é a pista mais fácil do jogo, literalmente eu falo isso, porque, é muito fácil, cara, sei lá, quando eu fiz um, é, com o doc lá, com o xerife lá, foi muito fácil vencer, não, deixa eu te impressionar que eu quero falar, foi aí, foi muito fácil vencer. Ah tá, ainda bem que eu tinha um save aqui dessa fase né, com o McQueen do, do Meteor Nacional, ainda bem né, mano, achei que o mod tinha dado um bug ali né, Eu acho que o mod ainda tá em beta né, eu acho né, eu acho que ainda não tá 100% completo né, mas, beleza né, eita, o doc tá lá na frente essa, eu vou voar, que isso xerife, xerife tá fazendo zigue-zague cara, eita, eita, calma que eu vou passar o Ramon, a vida é triste. Como é que eu vou passar aqui esse moleque, sai, 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 sai daqui, sai daqui, cara, eu não quero falar mais com esses caras mano, eu não quero falar mais, ah não vou ter impulso cara, vou continuar aqui né, agora ninguém vai me pedir não, sai daqui, sai daqui, agora ninguém me impede, olha, juntinho com a Sally mano, Caraca, por que que ele tá bugado ali né, então o mimezinho ali tá meio bugado né, mas, tudo bem né, Drift, nossa eu nunca fiz um Drift tão perfeito assim na minha vida, ah não, 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 Ok, última volta, não vou entrar ali, não, 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 tem um mimezinho ali, só que não sei como é que pega né, provavelmente é um atalho, só que eu não sei como é que entra, beleza, Ok, cadê, nossa acho que o cara sumiu mesmo mano, vou até diminuir a velocidade aqui mano, não, não, sai daqui, nossa que medo de cair aqui de novo cara, tô traumatizado aqui, tô traumatizado, Ok, eu acho que já vou vencer essa corrida Ok, venci Nossa, cara que ele fez todos os detalhes Tá muito bonito É galera, aviso Pra quem não sabe como é que baixa o mod Vai na descrição do vídeo Já tem outro vídeo como é que baixa o mod Então como vocês gostaram do vídeo Um cachão pra vocês E cachão